Terreno mais construção. Essa é a especialidade da Construtora União. Empresa já com 17 franquias e está em todo o território nacional, abrange toda a parte de escolha do lote, construção do projeto e execução da obra, junto e unicamente num ambiente só com todos esses profissionais. A Construtora União pensou em um time de hidráulico, ou de elétrico, ou de pintura, ou de alvenaria, e uma equipe de profissionais para poder aprovar o seu crédito habitacional e transformar o seu sonho em uma possibilidade. Com uma dificuldade em somente pagar o lote, o cliente realmente entra em contato porque ele quer quitar o seu lote e construir a sua casa própria num único financiamento. Terreno e construção também ajuda você a fugir do IGPM, do INCC, de todas as tarifas impagáveis do seu terreno ou das parcelas do seu terreno que não para de subir. Com isso, nós podemos ajudar então simulando, atendendo você, explicando qual é a parte de documentação, os valores que você tem que pagar, onde o cliente consegue entender o quanto sobra depois de quitar o lote dele para a construção da casa própria dentro da renda, dentro das possibilidades que ele tem de financiamento. Para isso, é só entrar em contato com os números abaixo que nós vamos direcionar para você para a franquia mais próxima aí da sua região. A Construtora União tem mais de 1.500 obras entregues, mais de 250 em processo de execução e é uma fábrica de realizar sonhos em todo o território nacional. Entre em contato com a gente que nós vamos permitir você, de vez, conseguir a sua casa própria. Construtora União. Você sonha. Nós realizamos.